Luiz Carlos Pratos vem ao vivo para fazer um comentário. Hoje vamos falar de Black Friday. É amanhã, hein? Polito, há uma piada que se for contada na origem, ela se torna desagradável, xenofóbica. O camarada vinha pela calçada, achou uma conta de luz e lembrou que naquele dia exato, a Companhia de Energia Elétrica estava dando um grande desconto para quem pagasse as contas. Ele achou e foi aproveitar o desconto. Mais ou menos é o que fazemos diante dos grandes torratorras, das grandes liquidações. Não estamos precisando, estamos desejando. E confundimos desejar com precisar, estes verbos são antagônicos. E aí? E aí saímos para comprar e nos endividar. Por quê? Porque não estamos a precisar, vivemos desejando. O que eu desejo, meu Deus, ilimitadamente coisas de todo tipo. Mas de que preciso? De muito pouco. A regência é de que preciso. Mas de que preciso? De muito pouco. Bueno, e aí? E aí que isto pode provocar a entrada no ano novo com problemas. Porque já foi dito a exaustão, pesquisas internacionais, no casamento, é muito mais importante o dinheiro que o sexo. Agora, não sejamos tansos, claro que sim. Bom, enfim, por que o endividamento? Ah, porque é uma grande oferta. Alguém bem humoradamente já disse que diante das grandes ofertas, nós acabamos pagando a metade do dobro do preço. Como? A metade do dobro do preço. Para uma pessoa mediamente inteligente, a coisa está esclarecida. E agora? Vamos resistir? Nós não somos educados para resistir. Nós estamos numa sociedade capitalista consumista, onde somos avaliados pelo saldo bancário. Se tu não tens nada no saldo bancário, tu não és absolutamente nada. É um ser desprezível. Vírgula. É a sociedade capitalista que diz isso, não eu. Mas nesta sociedade capitalista, com quanto mais chegarmos em casa, aproveitando as oportunidades, ah, seremos invejados pelos vizinhos. E quando fecharmos a porta para dormir à noite? Não haverá santo que nos ajude. Dívidas tiram o sono, alteram o batimento cardíaco e produzem todas as chamadas doenças psicossomáticas. Problemas nossos. Vamos aproveitar a grande liquidação? Claro que sim, porque vamos pagar, com boa vantagem, a metade do dobro do preço.